E a Rússia acusou nesta quinta-feira a Ucrânia no principal tribunal da ONU de destruir uma represa com ataques de artilharia. E acusou Kiev de dizer aos juízes mentiras descaradas. O representante de Moscou também usou argumentos, como os do presidente russo Vladimir Putin, na existência de neonazistas no regime de Kiev. A Rússia voltou a afirmar que a Ucrânia foi responsável pela destruição de uma represa em Kharkovka, a área controlada pelos russos no sul do território ucraniano. Nesta quinta-feira, diante da Corte Internacional da Justiça, Moscou afirmou que Kiev realizou ataques de artilharia maciços no episódio. Na verdade, a Ucrânia fez isso. O regime de Kiev não apenas lançou ataques maciços de artilharia contra a barragem na noite de 6 de junho, mas também elevou deliberadamente o nível da água do reservatório de Kharkovka a um nível crítico, abrindo as comportas da usina hidrelétrica de Dniprovsk. O diplomata russo questionou a autoridade moral do governo da Ucrânia, que, segundo ele, chegou ao poder após um violento golpe de Estado em 2014, apoiado por nacionalistas descendentes diretos de colaboradores nazistas na Segunda Guerra Mundial e fez graves acusações. Os soldados de Kiev e batalhões de não-nazistas usaram civis como escudos humanos para se proteger contra represálias das forças de Dombas. A audiência faz parte de um processo movido por Kiev sobre o suposto apoio da Rússia aos separatistas no leste da Ucrânia e a anexação da Crimeia em 2014. Moscou disse que o governo ucraniano insiste em mentiras descaradas e acusações falsas e pediu ao tribunal de Haia que rejeite o caso. Kiev afirma que a Rússia violou um tratado da ONU sobre financiamento do terrorismo e quer que Moscou pague reparações por ataques, incluindo o abate do voo MH17 da Myliza Airlines em julho de 2014, em que 298 pessoas morreram. Um veredito da SIJ, criado após a Segunda Guerra Mundial para lidar com disputas entre Estados membros da ONU, pode demorar meses ou mesmo anos. illegoso. Legenda por Sônia Ruberti